Então galera, bom dia, boa tarde, boa noite E aí galera O lugar onde eu nasci Essa casinha tá bem aqui Cês pés de mandar caro aí Essa cisterna eu vim fazer Ali era a casa do meu avô Cisterna era do meu avô Ele vendeu Ele vendeu, hoje tá abandonado aí Aqui Esse ano eu nasci aqui mesmo Hoje tá assim Estou indo ali em cima É um detectorismo ali Se eu achar alguma coisa ali Tem a BR aqui que passa Esse ano é de casa Tem muita lembrança daqui Valeu Tchau Tchau